Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao segundo vídeo da Maratoxinha de Sombra e Osses. Olha! A Maratoxinha de Abril de 2021. Tudo bom com vocês? É de cair os cabelos da cabeça! Bom, muita coisa mudou do primeiro vídeo pra cá, mas tudo bem, não importa, você tá vendo em sequência e o conteúdo é o que é relevante. É o que importa, é o que sai daqui, ó, o que importa. Sombra e Osses chegou hoje na Netflix, você está aqui acompanhando a Maratoxinha, então caso não tenha assistido o primeiro vídeo, o link estará sempre aqui na descrição e daqui a pouco você vai poder assistir o vídeo dos episódios 5, 6 e 7 e 8. São 4 vídeos da Maratoxinha no dia de hoje. Boa! É meu aniversário, não sei se você já me deu parabéns. Parabéns! Use os comentários para me dar parabéns também. Tá bom? Obrigada, é isso, vamos falar. Esse é o meu aniversário? Parabéns, a gente só canta até o pra? É, só é TikTok. Ah, entendi. É tudo em partes, tudo pocket. Bom, Panda Mendes. Fala, Crisiqueira. Nesse terceiro e quarto episódio, Leia está fazendo barulho aqui, a cachorra, lidem com isso. Nesse terceiro e quarto episódio, a gente caminhou um pouquinho na história, porque a nossa querida Alina está sendo treinada. E eu preciso dizer que é muito difícil você treinar um Chosen One que tem muito drama dentro de si. Ah, é. É sempre muito complicado. É, porque tem aquela fase dela não aceitar, aí ela começa a enxergar o propósito, um propósito, porque ela não tinha propósito, né? Aí ela chega a um propósito e aí fala assim, hum, preciso apagar o meu passado. Cara, eu acho complicado assim, a gente já viu... Esse é o caminho do vilão, né? É, assim, a gente já viu Harry Potter passar por isso, a Katniss Everdeen, tipo... É o que a senhorinha lá da caverna fala pra ela, fala, anjo, deixa eu te contar um negócio. E todo mundo acredita em você, sabe? E aí, tu não acredita? Não, né? Assim, complicado. Chá? Eu sou uma terapeuta, eu sou uma senhorinha da caverna. Eu vivo nessa caverna. Isso. Cara, ela fica 24 horas na caverna. Tempo todo, chazinho, né? Chazinho sustenta, porque ela só toma chá, não come nada. Será que não é uma parte do chá? O chá da essa acelerada? O que é ela? Não. Hã? Pensa, presta atenção. E se tudo isso que ela passou fora foi tudo uma... É chá de cogumelo, que ela tá tomando ali. É chá de parede de sombra. Chá do negócio. É, chá das cinzas. Ah, não acho não. Acho que é real tudo aquilo ali. Acho que ela fica ali. O que é de ser real? Ah, não sei. Não existe em realidade. É um culto de fantasia que tem uma dobra dividindo o continente e eu tô... Não, aquilo ali é verdadeiro. Eu tava vendo ontem um flow e aí eles estavam falando o seguinte. O que é nada se a gente não tem noção do tudo? A gente não tem como determinar o que é o nada, Cris Chiqueira. Tá bom. Bom, aí o que que acontece? A Lina tá lá treinando. Dentro desse treinamento lá no palácio, a gente teve alguns momentos bem legais nessa dupla de episódios. Exato. O primeiro momento foi quando o general levou a menina lá pra ela se revelar pro rei. E aí o sol veio, né? Sim. Foi linda aquela cena, não foi? É, que é a que ele pega no pulso dela. Mas então, aí eu fiquei numa dúvida. Ele pegou no pulso dela e aí a conexão entre os dois fez o poder dela se expandir? Não, ele tem um amplificador. Ele usa amplificador de poder. Ah, ele usa? É. Que é o que a menina... A moça falou, tipo, nem sempre ele vai te ajudar a amplificar. E aí ela fica... Que ela fica psicótica do amplificador, né? Ela fica, eu quero um amplificador, quero um amplificador. Aí a velha fica, anjo, para? Já conheci vários guitarristas iniciantes com a mesma, Neurea. Loucura do amplificador. Isso. Não pode, gente. Tu tem que... É nato. É. O teu talento tem que vir do gogó. Que nem Sandy, entendeu? Tu abre a boca, tu já tá cantando, anjo. Não tem amplificador que te salva. Vamos lá. Aí do outro lado, outra cena ali ainda no Palacete, que eu achei sensa, foi a cena em que ela está sendo arrumada. Na verdade, acontece até antes. Isso. Ela tá sendo arrumada para ir para o rei. Que aí, tem ali... A Doctor Ray. A blogueira de maquiagem que todo mundo queria. Isso. Que é a que funciona. Aquela que faz assim, faz o dedo assim e pronto. E tu tá pronta, gente. Some cicatriz. Ela arruma... Cabelo. Anjo. Ela arruma o peito murcho da rainha. Isso. É pitangue na veia, essa menina. Maravilhosa. Doctor Ray. Doctor Ray. E aí ela fala, tipo, eu não sou rara não, mas eu tô aqui, eu sou única aqui. É isso que importa. Não sou rara, mas sou única. Sou única. Tô aqui, fui vendida, tô aqui trabalhando para a rainha. Exatamente. Arrumando os peitos murcho. Isso. E aí, cara, a menina muda o cabelo. Meu sonho, tu vê a rapidez daquilo. Solta a sua mão. Nossa, imagina, Cris. Tá aí um poderzinho que hoje eu penso que seria bom ter. Podia mudar a cor. Tudo. Maquiagem. Acabou. É Beyoncé, né? É o poder da Beyoncé. Cara, surreal. Amei aquela cena ali, amei tudo que ela fez. E aí a menina que deu um banho nela, que tava falando mal dela, ela falou, mas eu falo essa língua aí, ô, não tô com cheiro de cavalo, não. Não tomou banho. Não. Não tomou banho. Me deu nervoso. Aí, ok, ela dormiu suja. Acordou suja. Aí foi tomar banho. Aí a mulher começou a zoar, ela falou, não precisa de ninguém pra me dar banho, não. É. Aí, ok, terminei meu banho. A cara toda suja. Toda suja. Oi, né? Bem que precisa de alguém pra te dar banho, né? Porque tu não tá sabendo, não. Tu não sabe. Isso. Aí outra cena boa do mini palácio, do palacetezinho. Foi lá na biblioteca. O encontro com o mago bizarro. O conselheiro do rei. O conselheiro bizarro. Mas tu acha que ele é Grisha? Que conecta ele com os espíritos dele. É bizarro. É. É dos negócios. E tem a história do primeiro Grisha, que usou os ossos da própria mão pra criar animais místicos, míticos. Sabe uma parada que é muito legal, assim, que eu acho que a série traz, assim, talvez o livro também, não sei, mas trouxe uma frase ali que eu achei muito interessante. Quando ela tá conversando com o general, ali, indo a caminho do rei, ela fala assim, ah, não sei o que, dar magia é tudo. Aí ele fala, não é magia não, é ciência. Que a gente não conjura a partir do nada. A gente manipula o que já existe. Sim. Então é ciência. O que que me veio aqui na minha cabeça, Panda Mendes? Antigamente, as mulheres que eram queimadas nas fogueiras chamadas de bruxas, eram curandeiras. É. Elas se utilizavam da natureza, do rolê das ervas e do que a planta dá e do chão, da terra, da natureza, da mãe natureza. Sim. Pra fazer o que? As curas, as coisas todas. A cura, o veneno. E aí, o povo falava, bruxa, queimei nas fogueiras. Falava que era magia, que era bruxaria. Porque o ignorante não tem o conhecimento pra discernir. E aí, a menina ficou assim, ah, essa é magia. Ele não é magia. É ciência. É ciência. Mas eu achei isso muito interessante, porque pega num ponto que mistura muito com a realidade. Porque já deu pra perceber, com esse negócio de um lado ter russo, aí do outro lado é um pouco mais soft, um pouco mais americano. Aí tu já fica, hum, eu tô entendendo essa crítica aí, hein, sombra e ossos. Exato. Dá pra ver qual guerra tu tá usando como base aí pra fazer sua historinha. É. Aí bota as bruxas queimei nas fogueiras, que não é magia, é ciência. Gostei, eu gostei da forma que eles tão lidando. E tem um passeio do... Então, mas aí o que eu tava falando. O cara que fez os animaizinhos dos ossos da mão, ele é um cara incrível. Sim. Aí, logo depois ela contou a história do... Não, ele é descendente do cara que fez a muralha, né? Que fez a dobra. Sim. O general, o general Alexander. E aí, ele quer limpar o nome dele, só que ele já tá cansado. Então, existe uma grande chance. Tá muito cansado. Ele tá muito exausto. Ele tá tipo, eu luto essa luta a vida inteira. Eu não aguento mais. E ele tá perigando perder o tempo inteiro, né? E ele tá perigando pegar ela também o tempo inteiro. E eu acho que quando ele não pegar ela, ele vira o vilão. Ah, você acha que vai ser o amor? Porque ela é a única esperança. É. Entendeu? Mas foi bonita a frase do eu te esperei minha vida inteira. Ali quase foi, hein? Hum. Ali quase rolou o negócio. Mas Mali tá chegando aí. Mali tá chegando. Ela tinha que aproveitar antes de Mali chegar aí. É. Mas aí cai naquele clichê que se Mali chega e ela já pegou o general, aí Mali não quer. É, exato. Rola esse clichê. Aparece até aqueles tiktoks que o cara pega na mão, aí o outro tá chegando. Ah, é. Aí ela tira a mão. É isso. Chato. Mas enfim. Ela podia pegar os dois, gente. Por quê? Não, essas histórias são muito conservadoras. Siga. Então a gente já sai do castelo? Porque ela treina, ela toma umas bancadas e aí ela fala, apaga essa cicatriz da minha mão aqui que ele não tá servindo. Sim, sim. Aí apaga e ela tem um poderzão. Aí é complicado, porque Mali tá chegando. Mali, ele é acometido por uma... como é que fala quando... Emboscada. Emboscada. E aí Mali quase morre, mas não morre. Mali vai encontrar servo? Será que Mali vai se encantar? Então, eu não sei qual é o do servo, porque assim, você pode pegar parte do servo pra amplificar o seu poder se você é um Grisha. Mas se você não é, você ganha poderes? Então, pode ser que ele vire outra coisa. Eu acho que Mali vai ser alguma coisa. Não sei o quê, mas vai ser alguma coisa. É porque ele tá pra morrer, né? Pois é. Ele tomou um fiel, saraivado de balas. Pois é. Eu não sei. O servo deve ter propriedades mágicas e fenomenais. São quatro animais que tinha ali naquela página que tem poderes da natureza. Achei muito legal isso. Uma parada que vem realmente da cultura do local. Não é nada que aconteceu e aí despertou magia. Não, é tipo a natureza. Sempre existiu. E se cada animal representar uma espécie de vertente de dobra de poder do Grisha, talvez ela tenha que ficar do lado dos animais. É, pode ser. Pra eu ter o poder total dela. Pode ser. Porque os Grisha hoje sabem que se eles matarem o servo, eles têm autonomia pra utilizar o poder dele a favor do Grisha, do próprio Grisha. Sim. Mas e se não matar? Se conviver, né? Se virar tipo um companheiro animal. Exato. Que potencializa. É, tipo um pokémon. Isso seria legal. Bom, vamos pros corvos. Vamos pros corvos. Lá nos corvos a gente tem o meu personagem favorito, oficialmente declarado, que é o Menino das Arminhas. Qual o nome dele? O Jasper. Jasper. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu não tenho o que acrescentar desse homem mais. É, o plano é eles entrarem no caixão. Eles conseguiram passar a dobra. Incrível a travessia. Eu tava na dúvida em qual lado que eles estavam ainda. Ah, eu não. Você sabia que ele tava do outro lado? Sim. Eu tava na dúvida. Eu não tava entendendo pra que eles tinham que passar pro outro lado, se eles estavam do mesmo lado da pessoa, mas não estavam do mesmo lado. Tava confuso. Tava confuso o Cristiana. Cristiana. Quem é Cristiana? Cristiana. Ah, mas siga em frente. E aí, eles passaram a dobra e foi incrível. Foi incrível. Teve o cabritinho. Ah, sim. Então, contem aqui se é a easter egg do livro, que a gente ficou, cara, isso parece muito fã sexo, mas a gente não entendeu qual era o rolê. Para mim, parece ser uma história muito maior do que normalmente é. Ah, é, mas a partir do momento que faz parte de outro livro e tá sendo trazido pra mesma timeline, enfim, com certeza não tá tudo ali. Legal que o Jasper, ele tem saudade, ele sente saudade do cabritinho, né? Sim, sim, mas é muito bom, cara, esse personagem é muito bom. E ele matando os monstros no meio do negócio, com um tiro. É incrível. A habilidade dele, maravilhosa, e a cara dele, né, de sarcástico, de tipo, eu não estou fazendo nada, sim, 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 parece Django. É. Sabe, né, eu atiro para todos os lados e tanto faz. E sempre vai para o lugar certo. Tanto faz, olha o meu semblante, tanto faz, eu acho maravilhoso. É Circo do Soleil e dos Bandidos. É verdade. Eu adoro. Mas o que, qual parte mais temos a acrescentar? Então, eles ultrapassam a muralha e agora a gente começa todo um plano pra conseguir entrar no castelo. Sim. Só que antes disso, um plano que deu errado era eles encontrarem uma sangradora. Sim. Que foi sequestrada. Cara, sim, e eu amei essa trama do barco, dessa galera que tá ali, porque o cara vai mudar. Vai. O cara vai mudar de lado. O que tá tomando conta das meninas. E ela é incrível. Ela tem o negócio, ela dobra carisma, né? Exato. Ela dobra a vida. Ela é tipo um bardo, né? É incrível. Não, mas eu acho que ela altera os hormônios na pessoa pra gostar dela naturalmente. É carisma, ela mexe com carisma. É incrível aquilo ali. Consegue tudo. Exato. E ela é linda e ela é muito legal e eu quero que ele fique do lado dela com ela, porque ele é gato também. E ela trabalha pro General Kieringan. É. Ela tava fazendo, ela estava fazendo uma missão. Uma missão, na verdade. Então, muito provavelmente, o Alexander Kieringan. Agora que eu sei todo o nome dele. General Alexander Kieringan. Também conhecido como Logan Gato. Ele sabia dos corvos. Sim. E ele tava vigiando os corvos. Sim. Ou então, aquele cara que tava pagando um milhão pra passar a muralha. Sim, sim. Mas eu achei muito legal, assim, toda essa trama. A história, ela vai se costurando de uma forma muito bonita, né? É. Muito legal, muito bem feito. Ah, um adendo aqui a pessoas que talvez estejam chegando aleatoriamente no nosso canal. Sim. Eu shippo todo mundo. Eu sempre quero fazer um casal. Então, assim, tanto faz que não vai ter. Na minha cabeça, esses casais existem. É. A fanfic, na minha mente, é real. A fanfic de Inés, por exemplo. De quê? Inés. Que que é Inés? Aquela menina que desapareceu. Maravilhosa ela. Mas por quem ela fica? Com o Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut. Você acha que eu vi com ele? Por favor, eles combinam muito. Mas e o outro fica sozinho? Ah, ele é muito chato. Ele não combina. Mas ele gosta dela. Gosta. Mas o Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut-Tchut é mais sexual. É, ele é apaixonadinho por ela. Ele é apaixonadinho. E é legal quando ela tava quase sendo pega, ele apareceu. Olha. Então, filho. E aí ele deu um tiro junto com um sino. Que ele não podia atirar. Nossa, é muito incrível esse cara É muito legal, cara Eu não sei vocês, mas eu tô amando a série O ritmo é muito gostoso, a história é muito legal Os efeitos especiais continuam Me deixando bastante impressionada Mas esse, no terceiro episódio Eu achei bem mais escuro Do que no segundo Que entrou dentro da parada A parada da placa de Minas Terrestres lá Eu quase enxerguei em nada Mas também não estamos tendo esse dinheiro todo Tem que ter prioridade Eu não sei se aqui tava muito iluminado na hora que a gente assistiu Ah, a gente viu a cara do dragão da dobra Eu não vi Na hora que ele entra por cima da parada Dá pra ver a boca de Sarlac Essa mistureba toda aí Que esse universo tá fazendo Ela tava iluminada Tu tava vendo a luz Luz de Alina Estou aqui seguindo a luz de Alina Para que ela encontre a sombra de Logan E juntos eles tenham muitos filhos Bom, vou para o sexto episódio Sexto, quinto? Quinto Quinto e sexto Ah, vou para o sexto também Vamos ver o quinto e o sexto Não obstante passaremos pelo quinto Para continuar a nossa maratuxinha Daqui a pouco vai lá ver o vídeo do próximo episódio Já tá aqui Eu tô falando aqui do passado Mas no futuro já tá tudo aí Beijo E até a próxima Tchau Não esquece de deixar o like, hein Marca a gente lá no Instagram Robocochinete Fala aí, maratuxinha Marca a gente Beijo, tchau Beijo Tchau Tchau, tchau.